Quando este mundo é uma triste zorra E uma chuva jorra lá do além Do céu ou a saída vem Quando no céu passou a nuvem negra E o arco-íris chega pra ligar A janela do teu lar Há um lugar depois do sol Um degrau além da chuva Tem além do arco-íris o lugar Do qual no acalanto eu já ouvi falar Além do arco-íris o alto céu Voam passar os raros Porque não posso eu A uma estrela eu pedirei E lá em cima acordarei O dia Problema vira picolé Por toda antena chaminé E a nuvem fria Além do arco-íris o lugar Além do arco-íris A uma estrela eu pedirei E lá em cima acordarei O dia Problema vira picolé Por toda antena chaminé E lá em cima acordarei 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 Eu sou eu Aienia Avie dessa O a O a A A A A A A A A At A A A